é oi hello hello e aí gente estou aqui com vídeo às duas e cinquenta da manhã em uma sexta-feira basicamente eu vou fazer um tutorial né uau tutorial eu acho que nunca não já fiz provavelmente vocês devem saber que meu canal era de tutorial antigamente e alguns meses atrás eu fiz um tutorial de como eu personalizo o meu windows para deixar ele mais bonitinho mas hoje né eu tô aqui para fazer um vídeo não daquele estilo mas tutorial né que deve ajudar algumas pessoas outras não bom tanto faz esse vídeo ele só vai servir para quem tem computador não vai servir para quem tem celular mas se você tiver celular e quiser assistir pode assistir não tem problema nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu gravo os meus vídeos e edito eles eu vou só fazer o básico do básico aqui tá não vai ter nada de uou edições altos efeitos tipo marvel né porque nem eu sei nem eu sei ok né eu estou aqui com o meu programa favorito wallpaper engine que é o aplicativo que muda wallpaper do cpc eu tenho vários aqui tem uns que talvez eu não possa mostrar deixa eu ver eu só quero mudar aqui só para ficar mais da hora esse eu não posso mostrar nem se eu quisesse eu vou mostrar só aquele cara ali tá vendo ele olha para aquele cara ali é como eu estou nesse momento tem um pato giratório ele está girando muito rápido estou ficando tonto eu já sou na verdade eu estou ficando mais então chega de wallpaper tem que mostrar o dog o dog é muito fofo o primeiro aqui né eu fiz uma listinha listinha básica aqui só para não me perder né com bloco de notas aqui escrito a ponto txt primeiro programa que eu uso é o obs né o programa aqui que eu tô gravando o vídeo eu gravo aqui primeira tela né como você pode ver ali né que é um inception inception da minha tela que louco eu clico aqui e gravo né eu não vou parar aqui porque eu tô gravando e se eu parar vai parar de gravar né nossa só com essa frase eu ganhei 200g mano incrível ok ok bom o abs é grátis todo mundo pode baixar de graça não é igual certos programas que é pago que custa minha casa depois de gravar o vídeo e falar todas as besteiras que eu falo eu vou para o editor de vídeo próximo é o vegas pro 18 né uso ele aí eu uso ele para editar meus vídeos eu já tentei usar o premiere mas o premiere não meu pc morre com o premiere de um jeito que eu nunca tinha visto antes eu também já estou mais acostumado com o vegas eu já uso ele desde 2017 se eu não me engano acho que até menos mas ele é um programa bem simples eu vou ensinar aqui o bairro eu faço isso na maioria dos meus vídeos tudo que eu fazer aqui ele serve para quase todos os meus vídeos se não tiver em um tem outro pode ter certeza peguei um vídeo aqui qualquer que eu gravei que já faz um tempo esse vídeo então tanto faz eu vou só tirar o ódio aqui o básico aqui é cortar né como é que eu faço para cortar eu venho aqui aperto s uma parte que eu não queira aqui no final dessa parte s de novo e deleto e você vê aqui que ele ficou uma espação grande então eu venho aqui e volto com o ctrl ctrl z aperto aqui em alto ripple ou ctrl l que é mais fácil vai ficar um corte ó corte incrível eu uso esse corte aí né que é o corte eu não sei o nome desse corte e eu uso também o zoom né que eu uso é bem fácil de fazer eu clico nesse quadradinho aqui tá aqui né que é o pan crop aí eu ajusto para onde que eu quero ó a grande parte dos meus pan crop é só um zoom mer é só esse zoom aqui ó esse aqui é o meu zoom que ele vai afastando tem um monte de efeito também mas eu não vou explicar aqui porque não pega uma imagem qualquer eu peguei essa daqui com narigão e joga lá pra cá né ela vai ficar grandona deleta a parte que ficou bem aqui e eu venho aqui no pan crop posso colocar em qualquer lugar eu faço isso em todos os meus vídeos também colocar musquinha de fundo bom música é fácil só pega uma música qualquer do youtube aí e arrasta por aqui pra timeline e abaixa o som e pronto basicamente é isso a parte da edição né eu fiz aqui o tutorial mais rápido e simples possivelmente vocês não devem ter entendido nada porque eu sou horrível em ensinar alguma coisa então foi mal o próximo programa que eu uso photoshop né que é o programa de fazer thumbnail é um programa que eu gosto bastante eu não vou ensinar como é que eu baixei porque tem um monte de vídeo ensinando na internet eu não vou falar muito a fundo porque eu posso ser procedente também esse aqui é outro programa que custa minha casa que esses programas são tão caros não faz sentido eu não vou ensinar nada do photoshop aqui porque eu não quero tô brincando eu só tô com preguiça mas então foi mal o próximo aqui é o audacity né que é o programa que eu uso pra gravar o áudio às vezes só vem aqui no audacity né ele também é um programa de grátis se for de graça mano eu dou até uma voadora em um aí só se for de graça claro é o programa é bem simples e rápido né beleza eu só venho aqui clico e gravo eu não vou clicar aqui pra gravar pode dar algum erro e talvez possa só corromper a minha gravação e eu não quero isso aqui então a gente só fecha o programa aqui discretamente próximo programa é o voice meter banana que eu uso pra ver o meu áudio né que eu vejo aqui meu áudio eu configuro aqui meu áudio eu não sei mexer muito nele eu só eu só deixo o som aqui do meu headset eu não sei mexer nele então não vou ensinar nada porque se eu ensinar e acabar dando um erro aí no computador de vocês a culpa vai ser minha e a gente não quer isso não é mesmo cara qual é o próximo próximo é o discord talvez você deve estar se perguntando porque eu disse porque meu cara eu tô te convidando pra tá participando do meu servidor do discord exatamente agora eu tenho um servidor no discord se você quiser conversar comigo entrei entra vai tem algumas salas aqui né diversão tem mundai aqui o cara mundai né que é um bote de waifus calma eu quero ver se eu pego uma waifu boa caraca só tem lolly vei só as avei tá por propósito inicial do vídeo agora mas antes joey vai colocar outro wallpaper e porque eu falei com essa voz eu vou colocar este wallpaper olha que incrível esplêndido maravilhoso impressionante além da complexidade humana o que eu uso pra fazer o roteiro é o bloco de notas e só isso eu não vou falar nada do bloco de notas o penúltimo e não menos importante sou eu né eu sou aqui né eu sou a lixeira do meu computador piada boa cara você inventou na hora teve que roteirizar essa porra agora eu tô sendo esquizofrênico e falando sozinho as três horas da matina só queria tá dormindo na minha cama quentinha que tá fazendo o frio dar uma parada de brincadeira o último aqui é o handbrake handbrake que é um programa que eu não uso mais né eu até esqueci de desinstalar eu não uso tanto mas é um programa bom que eu usava vou explicar aqui de uma forma porca e tosse ele diminui o tamanho do arquivo eu não vou explicar mais nada se eu estiver levando esse vídeo a sério com este eu não levo esse vídeo a sério não mano tem um stick rgb dançando eu tô com prega se eu quero dormir era pra eu tá dormindo mas tô aqui gravando o vídeo e você é tão incrível mas eu vou deixar meu servidor no comentário fixado meu não nosso servidor então é isso né se você gostou deixa o seu gostei do vídeo e compartilha esse vídeo pra que mais de uma pessoa veja e é isso aí até mais pois se poupa aí pra ter que da hora vale da hora